Outros jogos tem o mini mapa, mas no Minecraft nós temos o mapa. E a questão é, é muito diferente você utilizar os mapas no Minecraft Java ou no Minecraft Bedrock. E nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre os mapas no Minecraft. Te falando até sobre as novidades que vão chegar apenas no Minecraft 1.21. Então, deixa o seu like e vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock... Opa, pera aí que eu tô no jogo errado. Agora sim, de Minecraft Bedrock do YouTube. Vídeo de segunda a sábado aqui no canal. E como eu te falei, existem diferenças dos mapas aqui no Minecraft Java e no Minecraft Bedrock. Por exemplo, aqui no Minecraft Java você consegue marcar os lugares no seu mapa. Mas só aqui no Bedrock você consegue criar um novo mundo e já spawnar com um mapa na mão. Mas antes da gente falar sobre essas diferenças entre o Minecraft Bedrock e o Minecraft Java... Primeiro, a gente precisa entender que existem vários tipos de mapas que não existiam antigamente. Por exemplo, uma forma que você pode obter os mapas é criar esses mapas. Pra isso, você vai precisar de cana-de-açúcar pra você poder fazer o papel. E barra de ferro com pó de redstone pra você construir a bússola. Até porque aqui no Minecraft Bedrock você pode fazer o mapa em branco ou você pode construir o mapa do localizador vazio. A diferença é que o mapa em branco você vai utilizar a sua folha e aqui no mapa do localizador vazio você vai utilizar a bússola. Além disso, esses mapas também são um pouquinho diferentes. Você vê que na esquerda eu consigo me ver andando ali, né? Então tem um ponto ali no mapa que mostra o jogador. Se você estiver no multiplayer, você consegue até ver outros jogadores também. Enquanto no mapa normal, que tá na nossa direita, você não consegue ver nada. Então é só um mapa mesmo, sem mostrar nenhum ponto de localização, nenhum player ali pra você. E aqui no Java você só precisa fazer as folhas, a nossa bússola e agora você vai conseguir aí fazer o seu mapa em branco, tá? Então se a gente tentar fazer o outro mapa aqui, não vai funcionar. Quando eu coloco a bússola, vai funcionar e aí a gente vai ter aí, ó, como se fosse um mapa do localizador lá no Minecraft Bedrock. Só que aqui no Java é conhecido apenas como um mapa. E aqui no Java você também pode colocar ele na mão esquerda, igual eu coloquei lá no Minecraft Bedrock. Ah, e quem é gentil, entra no grupo de avisos no Telegram do Dio. Fique sabendo sobre todas as ferramentas, como a calculadora de portais do Nether, lançamento de vídeos, atualizações na textura e novos projetos incríveis no nosso grupo do Telegram. O link tá aqui na descrição, então corra e entra lá. E além dos mapas que podem ser criados, você também consegue encontrar mapas de estruturas no Minecraft. Sempre que você encontrar um shipwreck, que são esses destroços de navios, você tem a chance de encontrar um mapa de tesouro aqui nesse baú. Ó, a gente não deu essa sorte aqui nesse baú. Será que eu vou ter a sorte aqui embaixo? Aê, agora sim. E aqui você consegue encontrar, então, o mapa do tesouro. Os mapas do tesouro são completamente diferentes do que os mapas que a gente cria, porque esse mapa aqui, ele só mostra a localização de um tesouro. Então, ele vai ser útil até você encontrar aí o seu tesouro e depois ele não vai servir pra mais nada. O seu tesouro, ele tá demarcado aqui no mapa com esse X. E basicamente é só você seguir esse mapa até você conseguir aqui se localizar embaixo desse X. E aí, agora é procurar o seu tesouro aqui enterrado nessa área. E pra quem joga Minecraft Bedrock, no meu compilado, a pessoa, inclusive, ela consegue aí achar o tesouro muito mais fácil se ela tiver aqui um suporte de armaduras e um mapa do tesouro. Mas eu não quero te confundir nesse vídeo, então dá uma olhada nesse outro aqui pra você entender tudo que você pode fazer com a minha textura do Minecraft Bedrock. Além disso, você consegue encontrar outros tipos de mapas nas vilas. E aqui você vai precisar dos cartógrafos. Os cartógrafos, eles conseguem trocar com você mapa do explorador do oceano, que mostra aí a localização de templos do oceano. Você também vai conseguir encontrar o mapa de explorador da mata, que basicamente é onde você consegue encontrar mansão. E pra você conseguir, basicamente, é só trocar esmeralda e bússola com esse carinha que você vai conseguir obter esses outros tipos de mapas. Além disso, você consegue obter os mapas em branco, tá? Não são os mapas do localizador, são os mapas em branco com os cartógrafos. Então, é uma outra opção, além de você craftar, é você fazer a troca pra conseguir o mapa em branco. E depois você pode utilizar aí uma bússola pra poder transformar esse mapa em branco para o mapa do localizador. E, se você der sorte, você também pode encontrar mapas desconhecidos aqui dentro do baú do cartógrafo em uma vila. Então, a gente tá numa vila da Taiga, a gente conseguiu encontrar esses dois mapas aqui, ó. Basicamente, se você colocar um mapa em branco e uma bússola, no Minecraft Bedrock você vai conseguir um mapa do localizador vazio. Ah, e é muito importante ressaltar que no Minecraft 1.1.21 a gente vai ter uma grande atualização, mas eu vou falar sobre isso mais tarde. E aqui no Minecraft Java você também pode conseguir os mapas com o efeito Herói da Vila, que você consegue após acabar com uma raid e entrar em uma área conhecida como Vila. Os aldeões vão começar a te dar presentes e aí você pode ganhar um mapa deles. E pra você explorar todas as possibilidades que você pode fazer com o mapa, você vai precisar de uma bancada de cartografia, que é esse bloco aqui. E pra você fazer uma bancada, você vai precisar de quatro tábuas e dois papéis em cima. E essa bancada, ela vai te abrir um mundo de possibilidades. Aqui no Minecraft Bedrock você pode, inclusive, renomear o seu mapa na mesa de cartografia. Enquanto aqui no Minecraft Java, por mais que a receita seja a mesma, a interface é um pouquinho diferente, tá? Mas a única coisa que muda é o fato de aqui no Minecraft Java você não conseguir renomear o seu mapa. Não através da mesa de cartografia, mas você consegue fazer isso através da bigorna. E antes da gente explorar ali o mundo que tem aqui dentro da bancada de cartografia, é importante ressaltar que existem cinco níveis de mapa. E o que são esses níveis, Gil? Bom, a gente chama de nível o zoom que o mapa dá. Quando você faz aí o seu mapa, você vai ver que essa é a área que o mapa vai cobrir. Essa área aqui é considerada o nível zero. A gente tá falando de 128 por 128 blocos. Agora, se a gente quiser enxergar mais de cima, ou seja, ter um zoom menor do seu mapa, é só você colocar o seu mapa aqui na mesa de cartografia e colocar um papel. Dessa forma, você vai diminuir o zoom. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Você vai diminuir o zoom do seu mapa e limpar o seu mapa. Então, ó, esse quadrado aqui é o nível zero, que é 128 por 128. E você vai aumentar o seu mapa no nível 2. Você vai aumentar o seu mapa pra 256 por 256. Esse mapa de 256 por 256 vai pegar uma área muito maior, porque você dobrou a quantidade de blocos. E aí, pra você ver toda essa área que você acabou aqui de liberar, você vai ter que andar aí e liberar o seu mapa de fato. Então, você sai andando aqui até você liberar essa parte e depois você vai vir pra baixo abrindo o restante do seu mapa que você acabou de gerar. Agora, olha a diferença do meu mapa que tá na esquerda, que é o nível 1, pro meu mapa que tá na direita, que é o nível 0. É um zoom muito maior, né? Só que, se você quiser, você ainda pode aumentar mais o zoom, tá? E sempre que você for dar zoom, você tem que preencher o seu mapa. Você não pode utilizar o mapa do localizador vazio. Então, você pode fazer isso pra ter o nível 1. E você também pode fazer mais um zoom pra você ter o nível 2. Então, esse é o nível 0, esse é o nível 1, o nível 2. E você pode chegar até o nível 4. E qual que é a diferença entre eles? O nível 0 são 128 por 128 blocos. O nível 1 são 256 por 256. O nível 2 são 512 por 512 blocos. Então, você sempre vai duplicando. Logo, o nível 3, 1024 por 1024. E, por último, 2048 por 2048 blocos. Bora ver na prática? E aqui a gente consegue ver a diferença de zoom exatamente entre eles. Enquanto aqui, nesse primeiro, a gente tá no nível 0. Aqui, nesse último, a gente tá no nível 4, que é o nível máximo. E aqui vocês podem ver que eu nem preenchi completamente o mapa, né, galera? Porque eu queria mostrar exatamente pra vocês a diferença. Ó, esse segundo mapa é o nível 1. E olha só o tamanho que essa vila já fica. Enquanto no primeiro, essa vila é muito maior. No segundo, ela é muito menor. Agora, no terceiro, ela é praticamente um risquinho no mapa. No quarto, fica menor ainda, galera. O tamanho da vila, onde tem ali aquele símbolo verde, é onde eu estou. E no quarto mapa, olha só o tamanho, cara. É como se você tivesse liberado apenas um quarto ali do seu mapa inteiro. Sendo que tem uma outra região que tá toda transparente aqui, que você precisa de explorar pra poder abrir o seu mapa. E aí, eu recomendo o seguinte. Use mapas grandes quando você quer fazer mapeamento de biomas, pra você entender tudo que tem em volta aí da sua base. E use mapas médios pra poder fazer aí a marcação, o seu mapa mude no seu mundo. Que eu vou te mostrar como você pode fazer daqui a pouco neste vídeo. Mas, se você quer simplesmente aí mostrar a sua base, eu recomendo que você use mapas menores. Porque assim você vai ter mais detalhes e vai ficar muito mais bonito. Lembre-se que eu te falei que no Minecraft Bedrock as coisas são diferentes. Então, além de você poder dar o zoom na mesa de cartografia, você também pode dar o zoom aqui na bancada. E pra fazer isso, é só colocar o mapa aqui no meio e o papel em volta. Dessa forma, você vai aumentar o nível do zero para o nível 1. Agora, uma outra coisa que você pode fazer é duplicar mapa. Ou seja, você vai querer dois mapas iguais a esse aqui. Então, você vai colocar o seu mapa e vai colocar aqui embaixo um outro mapa do localizador vazio, no caso do Bedrock. Ou um mapa, no caso do Java. E aí, você vai conseguir dois mapas idênticos a esse. Mas no Minecraft Bedrock, você também consegue fazer isso aqui na bancada de trabalho. Colocando o seu mapa e um mapa do localizador vazio. Inclusive, você também consegue fazer aqui na bigorna. Colocando o seu mapa e um mapa do localizador vazio. Ah, e o legal é que você também pode duplicar o mapa do oceano, da mansão ou do tesouro utilizando uma bancada de trabalho. É só você colocar aqui o seu mapa do explorador e colocar um mapa em branco. Então, você vai conseguir duplicar esse mapa original. Agora, vamos supor que você tem esse mapa que você quer que nenhuma alteração que você faça atualize, né? Porque é o seguinte, ó. Se eu vier aqui e simplesmente destruir uma casa ou destruir uma coisa como essa aqui, ó. O que vai acontecer com o meu mapa? Ele vai atualizar. Olha lá, ó. Acabou de atualizar. Antes tinha telhado e agora não. Mas vamos supor que eu quero um mapa antigo. Justamente pra eu poder ver como era a minha base e como está se transformando a minha base. Você consegue simplesmente bloquear esse mapa aqui. Como? Basicamente, você vai entrar aqui, ó, numa mesa de cartografia, vai colocar o seu mapa e vai colocar um painel de vidro, ó. Dessa forma, você vai bloquear o seu mapa. Então, aqui a gente tem o mapa agora. E se eu vier aqui, ó, eu não consigo mais me ver nesse mapa, tá? Então, ele deixa de ser um mapa do localizador. E se eu vier aqui, por exemplo, e destruir, ó, essa parte aqui de cima, teoricamente, deveria atualizar o meu mapa. Mas como eu bloqueei ele, ele vai continuar intacto. E se eu pegar outro mapa aqui que não está bloqueado, ó, ele está diferente do meu mapa que está bloqueado. E aqui no Java tem uma coisa muito legal que não tem no bedrock, que é o seguinte. Se você pegar o estandarte e renomear ele como base, você pode fazer uma coisa simplesmente incrível com o seu mapa, ó. Eu estou aqui com o mapa da minha base, né? E eu quero marcar que aqui onde eu estou é ela. Então, eu vou colocar esse estandarte no chão ou colocar em qualquer outro lugar. E vou clicar em cima do estandarte com o meu mapa. Dessa forma, eu vou marcar ali no meu mapa, ó, escrito base, tá? Então, isso é muito legal para você fazer um mapa mundi, por exemplo. Se você quiser desmarcar, é só você clicar em cima novamente. Então, isso é muito prático e deixa os mapas mundi realmente bem interessantes. Agora, aqui no bedrock, a gente consegue simbolizar de uma outra forma. Quando a gente tem um mapa que está numa moldura, a gente consegue ver esse mapa do localizador ali no nosso lado esquerdo com o símbolo verde. Enquanto a gente, ó, que está em movimento, é o símbolo branco. Então, dessa forma, a gente consegue ver onde a gente tem mapas mundis, por exemplo, ou outros mapas que estão aí presos em alguma moldura. Mas a gente não consegue colocar o nome igual no Minecraft já. E agora que você sabe quase tudo sobre os mapas no Minecraft, tá na hora de você aprender a fazer o famoso mapa mundi. Mapa mundi é o nome que se dá para quando você faz ali um mapeamento da sua área no Minecraft. Então, você vai precisar de algumas paredes ou blocos, que é o lugar onde você vai construir o seu mapa mundi. Eu recomendo que você faça aí numa área de nove, então fica um mapa mundi muito legal. E você vai colocar moldura em todos esses blocos ou nessas paredes. Aqui você não consegue ver a moldura porque eu estou utilizando uma textura. Mas aqui, ó, a gente consegue colocar o item aqui. Agora a gente vai pegar nove mapas, o mapa do localizador vazio, se você estiver jogando aqui no Bedrock. E vai fazer o seguinte, ó. Vamos ativar aqui o nosso primeiro mapa. E aqui onde a gente ativou vai ser o nosso mapa central. Então, esse aqui vai ser o centro do nosso mapa mundi. O que a gente pode fazer agora, tá? A gente pode vir aqui na nossa parede e colocar esse mapa aqui. A gente precisa de preencher toda a região em volta. Pra isso, a gente vai colocar esse mapa central aqui na nossa mão esquerda. Vamos pegar outro mapa e você pode ver, ó, que quando a gente tá mirando pra lá, a gente tá mirando pro norte. Então, a gente pode ver até na direção da seta. Para o lado direito, leste. Para o lado esquerdo, oeste. E para trás, o sul. Esses são os pontos cardeais que você consegue ver através do mapa. Então, agora, ó, a gente vai para a direita. Ou seja, a gente vai para o leste. E quando a gente tá muito fora do mapa, a gente pode ativar o outro mapa. Que você vai ali, ó. Ó, já vai ter a outra área. Então, aqui, ó. Você tá no mapa da direita. Mostra a seta no mapa da esquerda. Mas, ó. A gente já tem uma área diferente. Com esse mapa aqui, da nossa direita, a gente tem que ainda fazer esse mapa aqui da frente. Então, a gente vai, ó. A gente vai sair andando aqui até entrar numa nova área. E vamos ativar um outro mapa. Esse mapa aqui, a gente vai abrir ele. Pra ele ficar completamente preenchido. Maravilha. Agora, a gente vai para o sul. Nós vamos voltar para o outro mapa que a gente fez. E a gente vai sair dele novamente. Então, a gente vai passar aqui e vamos ativá-lo pra poder mapear a última parte. Agora, a gente pode voltar lá pra onde a gente tá fazendo o nosso mapa. E olha só que legal. Esse aqui é o mapa que vai ficar nessa lateral. Então, já até conectou certinho aqui a vila. Esse aqui é o mapa do sul. Então, ele vai conectar ali certinho também. E esse aqui é o mapa do norte, ó. Então, aqui ficou certinho. E você pode ver que ficou certinho através das conexões, tá? Uma textura tem que conectar com a outra. E agora, você vai fazer a mesma coisa do outro lado, em cima e embaixo do nosso mapa central. E quando você tiver acabado de mapear tudo, você vai conseguir ver toda a sua área e vai criar o seu mapa mundi. E o mais legal é que você pode fazer zooms e fazer áreas bem maiores também. Então, usa a sua imaginação e divirta-se. Ah, e uma diferença para os mapas mundos do Minecraft Java é que, na verdade, eles são até mais fáceis de serem feitos, ó. Porque quando você tá andando no seu mapa, ali à esquerda, e você sai da área, né? Você sai da área do seu mapa, você vira um ponto, tá? Ao invés daquela seta, ó. Então, quando eu volto aqui, eu viro a seta de novo. E quando eu saio da área, eu viro um ponto. Então, fica muito mais fácil de eu saber quando eu sair da área ou não. E a grande novidade do Minecraft 1.21 que você pode ver nesse vídeo aqui é sobre o novo sistema de trocas de aldeão. Que, inclusive, eu falo tudo sobre ele nesse vídeo que eu tô falando pra vocês. E vai ter os mapas pra encontrar vilas. Vai ter mapa pra encontrar vila da neve, vila da taiga, das planícies, savana, deserta, selva. E também do pântano. Sim, do pântano. Só que você vai encontrar as casas de bruxa e não as vilas. Porque não tem geração de vila no pântano, né? Então é isso, pessoal. Agora você sabe tudo sobre mapas do Minecraft de 2024. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí